E aí pessoal, eu sou o Arthur E hoje nós temos um tutorial Tutorial de como aprender a fazer Ninhinh Mentira Nosso vídeo de hoje é como um signo levou fora e qual a reação deles Eu choraria bastante Talvez você se identifique, talvez não Porque talvez você não tenha signo É a explicação mais lógica O Ariano, ele encara como uma ofensa pessoal e sai puto Olha, Ariano, tipo, eu acho que a gente não dá certo mais Tipo, não Você, você tá me dando fora Me deu um fora por quê? Me deu um fora porque eu sou ruim Não, não sigo Talvez seja eu sou uma pessoa péssima Taurino, é o seguinte Não dá certo mais, eu acho que a gente tem que terminar Ok, certo? Qual o problema nisso? Certinho Geminiano, tipo, não, não quero Ah, então você não quer Ok E aí Ana Clara, tudo bom? E aquele crush lá, você consegue pra mim? Vamos sair hoje? Nós três, pode ser? Tá bom então, tchau tchau Caceriano, hoje não, paro Não, calma, calma Olha, Leonino, eu e meu copo de samurai decidimos terminar com você Foi ele que começou Ah, terminar? Ok Então, fui eu quem terminei Não tava dando certo Não Eu falei, eu falei assim, não quero mais Tipo, não quero Então, é verdade Virginiano, tipo Não dá mais certo Acho que a gente precisa terminar Over Acabou O que foi que eu fiz de errado? Será que foi aquele dia que eu não comprei as rosas brancas? Ou será que foi aquele dia que eu descobri a senha do Facebook dela? Olha, Briano, é o seguinte Nós não dá mais certo A gente tem que terminar essa parada Como assim, terminar? Você tá falando que eu e você não vai dar mais certo? Não, não é bem assim O que não deu certo? Você não lembra das coisas boas que a gente passou? Dá certo sim Então, escorpião Não vai dar certo, Marcos Desculpa Ah, não Não vai dar certo Foi até bom terminar Fiquei sabendo que tá usando crack Também na cama Não era muito essas coisas Então Sagitário, é o seguinte Não dá certo Ok Ah, situação chata, né? Mas a gente entende É bom que a gente pode ser amigos ainda, né? Que tal? Vamos sair amanhã pra tomar uma? Capriculiano, é o seguinte Eu acho que não vai rolar mais entre nós dois Hum, não vai rolar Era 2015 E ele termina comigo Você tá terminando comigo É isso que você tá fazendo Você tá terminando comigo E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Dê seu joinha no vídeo Compartilhe o link com seus amigos E nós temos a página no Facebook também Que vai tá aqui Só você entrar Dá seu like E tem as redes sociais também Pra contato Ok? Até mais e tchau!